Agora é caramba! Agora é caramba! Vamos lá! É o jogo! Eeeee! Aeeee! Vá! 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 Aê! Vá! Vamos lá! Vá! Juntos! Ei, eu vou pegar! Ei! Boa! Boa! Fugia, juiz! Vamos deite a fugir, logo! Ega pese a dião! Ei, 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 logo! Ei, não... Eeees! Não tem ritmo, velocidade, alemão, velocidade, isso, aê, chega, chega, vamos chegar, alemão, não tem um ritmo, confia na velocidade, confia, confia na velocidade, vai IR, 이� mießen, aê, vem desculpão, vem desculpão, comOOOO! . . . . . . Eeeeeee! Toma na mão! Isso! Vou botar íntimo na mão! Bota aí! Vou botar na mão! Eeeeeee! 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 Eeeeeeee! Eeeeeee! Tchau! Tchau! Vai lá gente! 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 Vamos abrir a frente dele já! Perfeito! Não afirmei! Confite! Confite! Isso! Ae! Ae! Vamos lá! Tudo certo! É um teste de te baixar! É um teste de te baixar! É um teste de te baixar! Muito bom! Muito bom! Vamos lá! Vamos lá! Muito bom! Vai, Criador! Vai, Criador! Aplausos Aplausos Cainão Cava ele, puxa o olho dele pra dentro Isso Então sai daí Vai Vai sair jogando Cainão Tudo certo Cainão, 6 minutos Só duas vantagens Cainão Aí tudo certo Isso Entra Ame essa situação de antes Alino, Cainão Pessoal Balança aí um pouquinho Cainão A perna pra frente Cainão Quando você pega a perna fica do lado pra você Cainão Quando você pega a perna dele lá Aê, tá no jogo aí Acer Cinco milhares Cinco milhares Cinco milhares Aprende 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 De que Azul Cinco milhares De que Cinco milhares Men鐧 E aí, o doce! Êêêê! Ele já vai levantar o meu! Vai ser o ovo, ele já vai! Ele já vai! Ele já vai! Ele já fugiu! Ele já fugiu! Vamos lá! Vai sair mais! Vamos chegar aqui! Vamos chegar! Vamos chegar! Vamos chegar! Vamos chegar! Vamos lá! Vai Patron nós! Vamos chegar! Vamos chegar! Vai ficar! Mais uma vez em cima de lá! Vai pegar! Vai chegar! Vem agora! Vem agora! Vem agora! Vem agora!